Somos seres relacionais. Desde a infância, precisamos de interações humanas para sobreviver. Gostando ou não, o contato com o outro é necessário para o nosso dia a dia, para a nossa vida social, amorosa, profissional e até espiritual. No entanto, o que se vê hoje são pessoas que cada vez menos sabem se relacionar. Uma sociedade avessa ao convívio. Mas quando olhamos para Jesus, entendemos que existe um modelo a ser seguido. Um padrão que devemos imitar e que nos mostra que relacionamentos saudáveis são aqueles baseados em Cristo. Descubra esse padrão na série Relacionamento. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, hoje nós vamos para a terceira mensagem dessa série. Quantos estavam nas últimas duas mensagens? Quantos estavam aqui? A minoria estava aqui. A maioria, acho que... Quem estava aqui, levanta a mão. Glória a Deus. E na primeira mensagem, nós abordamos o relacionamento entre Jesus e o Pai. E como esse relacionamento de intimidade causou tanta transformação, tantos momentos lindos de comunhão. E nós abordamos três padrões. Preste atenção que Jesus Cristo será sempre o maior exemplo, será sempre a pessoa que nós olharemos durante essa série. Nós somos uma igreja cristocêntrica, então tudo aquilo que nós fazemos aponta para Cristo, aponta para a sua divindade. E nós falamos no primeiro, no primeiro, na primeira mensagem dessa série, abordando três padrões do relacionamento de Jesus com o Pai. Padrões esses que nós também devemos abordar. Quem aqui lembra dos três padrões? Quem lembrar vai ganhar um pão de queijo. Quem vier agora aqui correndo, falar no microfone e acertar vai ganhar um pão de queijo. Unidade, intimidade e obediência. Ganhou um pão de queijo. Glória a Deus. Ó, você pode ir lá na conta do Tchuco, pode pegar o pão de queijo. Não, pode ir lá pegar. Pessoal, avisa o Isaac aí que pode pegar que eu vou pagar o pão de queijo dela. Amém? Alguém quer pagar por mim? Pensa que Jesus pagou um alto preço por nós, não é verdade? Então nós falamos a respeito desses padrões, parabéns minha irmã. Padrão de unidade, intimidade e obediência. Esses padrões que Jesus utilizou para o seu relacionamento com o Pai. Para que fosse um relacionamento perfeito e servisse para nós também de exemplo. Para que assim nós pudéssemos nos reconciliar com Cristo. Nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. E estarmos cada vez mais conectados com a sua vontade. Na segunda mensagem dessa série, nós falamos a respeito do relacionamento de Jesus com os seus amigos. Né? Quem estava aqui? Ah, agora eu quero ver. Quem quer um pão de queijo? Você não vale irmã, dois não pode né? Mas nós abordamos também três padrões lindos que Jesus seguiu com os seus discípulos. Que Jesus usou com os seus amigos. E eu quero perguntar, quem sabe quais foram esses padrões? Pão de queijo, valendo. Vamos ver? Olha lá. Pegou nas notas né pastora? Mas vale, vale. Influenciador do bem. Sensibilidade e amor. Muito bem, é isso aí. Nós falamos sobre influenciador do bem. Sermos influenciadores do bem. Falamos sobre sensibilidade. Como Cristo foi sensível com os seus amigos. E falamos também sobre o amor. E dentro do amor nós abordamos dois aspectos. Vocês lembram quais foram? Incondicional, amor incondicional e amor sacrificial. E o mais lindo dessa mensagem, dessa segunda mensagem, foi que nós pudemos, cara, usufruir daquilo que Deus nos ensinou com esses padrões. Com os nossos amigos, mas principalmente para uma reconciliação com Cristo. Nosso relacionamento com aquele que é o nosso melhor amigo e tem que ser o nosso melhor amigo. E o tema de hoje nós vamos falar o relacionamento entre Jesus e o pecador. Olha para a pessoa que está ao seu lado, olha bem no olho dela e fala assim, pecador. Dá aquela risada. Pecador. Gente, eu preciso começar essa mensagem dizendo para vocês que não é fácil ser pastor. Não é fácil mesmo. Muitas pessoas acham que a vida do pastor, ela se resume somente em pregar aos domingos. A verdade é que se fosse só isso, já seria muito difícil. Na verdade, nós não temos muitos pastores aqui. Nós temos ali a pastora Tayla, a pastora Alana, nós temos ali a pastora Alana, já estou profetizando, receba. Nós temos a pastora Mariana, nós temos o Serginho também, em nome de Jesus, que vai ser um pastor em breve. Nós temos alguns pastores aqui na casa, amém? Glória a Deus. Vocês sabem que, mesmo que o trabalho do pastor fosse somente a pregação do Evangelho, já seria algo muito difícil. Porque não é simplesmente você subir aqui, abrir a sua Bíblia e pregar algo simplesmente que vier na sua cabeça. Isso pode acontecer, Deus pode fazer, Deus pode falar. Mas, num ambiente sério, a menos que Deus te dirija para ser uma pregação espontânea, você gasta tempo de preparação. Quando eu estudei, quando eu fiz o meu curso de teologia nos Estados Unidos, eu aprendi que uma boa pregação, para elas serem bem estruturadas, são necessárias pelo menos 20 horas de dedicação. E eu vou falar para você, que para essa daqui eu gastei mais de 20 horas. Eu estou há duas semanas montando essa mensagem. Sabe por quê? Porque Satanás não queria de jeito nenhum que eu falasse essa mensagem. Satanás não queria que eu fosse ministrado por essa mensagem. Porque existe um grande roubo de Satanás, quando se fala a respeito de pecador, e a respeito do relacionamento de Jesus com o pecador. Muitas verdades são roubadas, muitas mentiras são colocadas como verdade, mas Deus te trouxe aqui hoje, para tirar a venda dos teus olhos, e para que você entenda de uma vez por todas, como Jesus se relaciona com você pecador, e como você deve se relacionar com outro pecador. Amém? Glória a Deus. Então deixa eu te falar, essa não é uma mensagem para o seu ego. Não é uma mensagem para acariciar a sua alma, para falar, uau, oh Jesus, oh Lord, cheio. Não, esquece irmão, hoje é porrada, já foi assim no culto, quem é que viu o culto das onze? Eu estou meio desnorteado ainda, e vai ser assim também. Então assim, a pregação é uma parte do trabalho dos pastores, mas existe uma outra parte, tão importante quanto, só que às vezes mais difícil, que é lidar com pessoas. Essa é a parte dura da vida de um pastor. Lidar com pessoas desobedientes, lidar com pessoas com um coração duro, que não querem ser confrontadas, lidar com dificuldade, lidar com o pecado, isso tudo é a parte mais difícil, o pecado não é legal você falar sobre o pecado, mas ele é necessário. Porquê que as igrejas pouco falam sobre pecado? Porquê isso incomoda? A verdade é que nós, ao longo das nossas vidas, o padrão sobre aquilo que é pecado, foi roubado e distorcido pela humanidade. Existe um ranking moral, daquilo que é o pecado mais leve e aceitável, menos danoso para o ser humano, e aquele pecado que não é aceitável, vocês já perceberam isso? Um adultério é inaceitável, o consumo de drogas é inaceitável, mas a fofoca vale, fofoquinha santa. Não é? Fuxico gospel, vou botar de sacanagem, não é? Aí tem a outra, mentirinha do bem, não, é uma mentirinha, fala que eu não estou, meu querido, sai de casa, eu conheço gente que falava, tocava o telefone, dava na mão da pessoa e falava, fala que eu não estou, espera um pouquinho, ia para fora da casa, fechava a porta, talvez eu falava, é, eu não estou, ele não está, ele não está mentindo, mas existe esse tipo de pecado, que são pecados mais softs, o burlar as regras, também são pecados, muitas vezes aceitos, nós vivemos em uma sociedade, em um tempo, onde você paga os seus impostos, e você não tem benefício, se nós pagássemos os nossos impostos, e os nossos filhos tivessem uma educação, de qualidade, se nós pagássemos os nossos impostos, e você tivesse acesso a uma saúde de alto nível, a uma segurança, estaria bom para você? Sim ou não? A verdade é que talvez você voltaria os seus olhos rebeldes para um outro lugar, e você começaria a olhar e burlar coisas diferentes, você não mais culparia o governo, mas você colocaria a culpa em outras pessoas, e essa é a verdade, eu preciso te falar que para Deus não existe, existe uma coisa que é dita aqui, para Deus não existe pecadinho e pecadão, o que eu quero te falar é que de fato, pecado é pecado, para Deus pecado é pecado, e o pecado nos afasta da presença de Deus, e o salário do pecado, segundo aquilo que Paulo relatou no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, qual que é o salário do pecado? É a morte, você está comigo nessa página, você está entendendo o que eu estou te falando, mas nós precisamos falar que os pecados têm as suas consequências, é óbvio que uma pessoa que comete adutério, está em um nível de profundidade maléfica da sua carne, aquele que fez uma fofoca é um outro nível, perante Deus, todos eles nos afastam da sua presença, mas é lógico que existem as suas consequências, é lógico que existem os seus confrontos e as suas dificuldades, nós já falamos tudo, na verdade nós somos falhos, e quando nós cometemos pecados, nós sabemos como nós queremos ser tratados pelas pessoas, quando você comete um pecado, você não quer que ninguém aponte o dedo para você e fique te taxando de adúltero, de consumidor de pornografia, de mentiroso, você sabe como você deseja ser tratado, nós que temos o entendimento do perdão de Cristo para nós, e que Jesus Cristo, o Pai não resiste a um coração quebrantado, sabemos que todas as vezes que nós nos debruçarmos na sua presença, confessarmos os nossos pecados, mudarmos a nossa mente, nós alcançaremos o perdão e a misericórdia, amém? Mas nós queremos também que as pessoas nos perdoem, ninguém gosta de ficar tomando porrada por conta de um pecado e um erro cometido, ninguém quer ser taxado como fofoqueiro, como safado, como adúltero, como picareta, como mau caráter, nós não queremos ser detentores desses adjetivos, amém? Tem quem gosta de ser detentor desse adjetivo, agora porquê que nós colocamos e imputamos esses adjetivos a outras pessoas? Você entende isso? Porquê que nós somos mais flexíveis quando tratamos de um determinado pecado, e quando é algo um pouco mais soft e nós relevamos? Se nós temos e aprendemos que o pecado nos afasta da presença de Deus, nós não deveríamos negociar, ou para nós não deveríamos, não deveria existir o pecado, aquele que é mais soft ou menos soft? Nós sabemos como nós queremos ser tratados, mas nós não sabemos como devemos tratar aqueles que estão em pecados e presos em cadeias, nós sabemos como nós queremos ser amados por Deus, mas nós não sabemos amar aqueles que estão andando de forma tortuosa, de forma torta, de forma indevida, a verdade é que nós queremos ser perdoados, mas nós não sabemos exercer o perdão, essa série tem um intuito, quando Deus colocou essa série no meu coração, o intuito dessa série era nos trazer de volta para os lugares onde nós não deveríamos ter saído, então nós falamos a princípio de um lugar de filho, com o seu relacionamento com o pai, depois nós falamos a respeito de um relacionamento, de um lugar de amigo, amigo de Cristo, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, essa é a canção que sai e flui dos nossos lábios, mas tem que ser vivida de forma intencional no nosso dia a dia, e o lugar que essa mensagem de hoje precisa nos trazer, é para o lugar onde todos nós vivemos, pecado, quem é que não peca? quem é que não tem pecado? está vendo como todos nós somos iguais? eu que estou aqui em cima, você que está embaixo, uma vez eu já disse algumas vezes, já ouvi outras pessoas dizendo, que mais santo não é aquele que menos peca, mas é aquele que mais se limpa, e é isso que nós vamos fazer no dia de hoje, nós precisamos tirar essa capa, porque Deus não te chamou para ser juiz, Deus não te colocou em uma posição para que você dê uma execução de uma pena celestial, para aqueles que estão em pecados, deixa eu te falar uma coisa, Jesus foi o homem mais perfeito que já existiu, sim ou não? Ele que poderia ser poucas ideias, como pecador, amou o pecador, adotou padrões que nós precisamos olhar e repetir, replicar aquilo que Ele nos ensinou, foi assim que Ele adotou com a mulher samaritana, Jesus também conhecia o pecado da mulher adulta, que estava prestes a morrer, Jesus conhecia o pecado de Maria Madalena, Jesus conhecia o pecado dos seus amigos, Ele sabia de tudo, e adotou padrões que nós vamos falar hoje, deixa eu te falar uma coisa, um dos pilares do relacionamento de Cristo com o homem, com a mulher, com o ser humano, é o perdão, esse é um dos pilares, essa é uma das bases fortes, mas, Deus nos ensinou, três padrões de perdão, que Ele exerceu com o pecador, você está pronto para isso? Sim ou não? Você está pronto para isso? Então nós vamos falar a respeito de três padrões de perdão, que Jesus adotou como pecador, e que nós precisamos adotar, deixa eu te falar, essa mensagem não é para o seu amigo, essa mensagem é para você, amém? É para que você seja ministrado, é para que você seja confrontado, e é para que você aprenda a agir como Jesus agiu, primeiro padrão de perdão que Jesus usa, é o padrão com, perdão com propósito, você pode repetir isso? Perdão com propósito, perdão com propósito, as pessoas são diferentes, as pessoas, vêm de um background diferente, as pessoas vêm de, países diferentes, de estados diferentes, de cidades diferentes, seguem leis diferentes, dependendo do lugar onde elas estão, as pessoas possuem temperamentos diferentes, possuem personalidades diferentes, sonhos diferentes, mas existem aquelas pessoas, que se conectam com a gente melhor, não é verdade? Sempre tem aquela pessoa, que você olha e fala, ah, esse é meu amigo, esse a gente entende, a gente, eu e ele aqui é parceiro, isso se chama afinidade, e afinidade nada mais é, do que uma coincidência, e semelhança de gosto, sentimento e interesse, isso é, isso é o quê? Afinidade, queria ver se vocês estavam ligados aqui, ou seja, isso acontece quando você fica mais propenso, a entender o lado do seu amigo, você percebe, você percebe quando você tem afinidade, com uma determinada pessoa, quando essa pessoa erra, por mais que você não concorde com o erro dela, você dá aquela passada de pano, não é não? Não é verdade Jonathan? Passei um pano para ele essa semana, brincadeira, mas a gente dá aquela aliviada, a gente não é tão pesado, a gente não é tão negativo, isso acontece porque, para essas pessoas, para esse tipo de gente, que nós temos uma conexão, nós temos um coração mais comparecido, um coração mais tranquilo, e a verdade é que as pessoas perdoam, por razões diferentes, as pessoas perdoam, por motivações diferentes, as pessoas perdoam, porque querem continuar um namoro, porque querem continuar um casamento, porque querem seguir com um negócio rentável, as pessoas perdoam, porque querem ter paz de espírito, e seguir em diante, mas todas essas razões de perdão, são razões circunstanciais, são razões, são perdões, que você exerce, para que você tenha ganho, a sua família voltando, o seu negócio fluindo, a sua paz de espírito reinando, só que é aí que está a grande diferença, de Jesus para com a gente, porque enquanto o nosso perdão, ele é circunstancial, o perdão de Jesus, é muito diferente, porque Jesus nos perdoou, por um propósito, e para um propósito, o perdão de Jesus, nunca foi circunstancial, Ele te perdoa, e te perdoou, para um propósito, e para um propósito, e eu poderia embasar essa série, essa mensagem, esse primeiro ponto, poderia pegar um monte, de personagens bíblicos, que nós conhecemos, e que você já ouviu, mas eu quero falar um pouquinho, da história de Ezaquiel, quantos aqui conhecem Ezaquiel? provavelmente você já tenha ouvido, mas para contextualizar, Ezaquiel morava, e trabalhava no distrito de Jericó, e Jericó, era um lugar, muito importante naquele tempo, importantes rotas comerciais, passavam por aquela região, Flávio José, que foi um historiador ali, contemporâneo de Jesus, que nasceu em 37 d.C., ele mesmo relata, que aquele lugar, era um polo, muito forte, na produção de palmeiras, e bosque de bálsamo, ou seja, o produto e a produção, eles eram muito desejados, isso fazia, com que existisse, um grande giro, naquele comércio, um grande lucro, para os cofres públicos, se é que você me entende, e uma grande receita, oriunda, desses lugares, Jericó, era uma das três principais, coletorias de impostos, Ezaquiel, era um dos principais coletores, Amém? Até aqui você me entendeu? Estou te contextualizando, o que Ezaquiel era, a Bíblia nos mostra, que Ezaquiel, era um dos chefes, dos publicanos, e o povo judeu, odiava os publicanos, eles não gostavam, de jeito nenhum, eles, eles consideravam, os coletores de impostos, como extorquidores, como ladrões, como traidores, e foi nesse contexto, foi nesse cenário, que o perdão, com o propósito, de Cristo, encontrou o coração, daquele homem, de baixa estatura, a Bíblia fala, que conforme Jesus, ia chegando, ia se aproximando, Ezaquiel, aquele de baixa estatura, sobe a árvore, para ver Jesus, então, a sua posição, de buscar ver Jesus, nos revela algo, deixa eu te falar uma coisa, você não é pequeno, perante os olhos de Cristo, Ezaquiel, não foi pequeno, Ezaquiel, que tinha um caráter sujo, que era um homem, corrupto, foi encontrado, pelo perdão, com o propósito, de Cristo, eu quero que você, abra a sua Bíblia, em Lucas, capítulo 19, nós vamos ler, os versículos, de 9 a 10, Lucas, capítulo 19, versículo de 9 a 10, Amém? Quem abriu, diga amém, Amém? Diz assim, então Jesus lhe disse, isso depois de tudo o que aconteceu, depois as pessoas ficarem revoltadas, que Jesus tinha entrado na casa de um pecador, de um publicano, de um cobrador de imposto, depois de Ezaquiel confessar, que devolveria, se alguém tivesse sido, lesado por conta das suas ações, que ele restituiria, X vezes mais, e Jesus disse para ele, olha lá, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem, veio buscar e salvar o perdido, Amém? Jesus Cristo, perdoou quem Ezaquiel era, e o resultado, do perdão com o propósito, que Jesus estendeu para Ezaquiel, foi a salvação que ele recebeu em Cristo, e para toda a humanidade, o propósito do perdão de Cristo, é um só, qual que é? pode falar, fala mais alto meu querido, salvação, o propósito do perdão de Cristo, para a sua vida, é um só, salvação, foi assim também, com a história da mulher do fluxo de sangue, eu preguei recentemente, a respeito dela, quando ela chega, e toca na orla das vestes de Jesus, ela não recebe somente uma cura física, mas ela recebe uma cura emocional, e uma cura espiritual, quando nós lemos, a sua fé te salvou, esse salvou, Soso significa, livrada das, das condenações de Satanás, no dia do juízo final, nós precisamos aprender muito com Jesus sempre, o perdão de Jesus nunca foi algo circunstancial, e nunca será, o perdão de Cristo é a razão da sua existência como homem encarnado, presta atenção nisso, o perdão de Cristo é o propósito, foi o propósito da sua existência, como homem encarnado, amor, era o seu caráter, perdão, era o seu propósito, amém? Vocês entendem isso? Esse era quem Jesus era, claro que nós não temos a capacidade de salvar ninguém, porém nós fomos chamados, para sermos seguidores de Cristo, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, então nós temos um caminho para seguir, alguém para olhar e nos espelhar, e esse alguém se chama Cristo, eu sei que nós estamos distantes, mas nós vamos conseguir chegar, quando nós falamos sobre o perdão do propósito do homem, como humano, se você falar assim, pô beleza, eu entendi que o perdão com propósito, vindo de Cristo é a salvação, mas e o meu perdão? Qual que é o propósito do meu perdão, para aquele que me ofendeu? Se parecer mais com Cristo, e levar Cristo a essa pessoa, sabe que eu conheço uma pessoa, talvez uma das pessoas que mais me ensinem, e essa pessoa se chama Erika Marques Pozella Vilar, é a minha amada esposa, eu não estou falando para ganhar crédito, depois se alguém puder mandar uma mensagem para ela, e falar que eu citei, vai ser legal, mas eu não estou falando para ganhar crédito, até porque ela está fazendo o Gael dormir agora, ela nem está vendo, mas se tem uma pessoa, que eu aprendo, quando nós falamos a respeito de perdão, é ela, e muitas vezes nem eu entendo, como ela consegue perdoar, com esse nível de maturidade, e um dia conversando sobre isso, eu falei, cara, não é forçado? Você está estendendo graça, você está estendendo perdão, para essa pessoa que fez tão mal, está te fazendo tão mal, e deixa eu te falar uma coisa, não foi uma vez não, foram várias vezes, a gente já enfrentou tanta resistência, desde que nós nos tornamos pastores, inclusive esse ano faz 10 anos, que nós somos ordenados pastores, mas nós enfrentamos tantas resistências, inclusive de pessoas, que se diziam amigas, e ela sempre teve muito mais maturidade, para perdoar do que eu, e uma das coisas que ela me diz, que me marca até hoje, ela diz, eu faço isso, porque Jesus quer que eu faça, é o que Jesus espera que eu faça, quando as pessoas me machucam, quando as pessoas me ofendem, eu retribuo com um perdão que constrange, esse é o perdão que nós recebemos de Cristo, um perdão que nos constrange, é para esse lugar que nós temos que ir, deixa eu te falar uma coisa, você não é merecedor do perdão de Cristo, eu não sou, mas graças a Deus pela sua misericórdia, graças a Deus pela sua graça, graças a Deus pelo seu amor, e quando eu vejo a Erika, tomando esse tipo de atitude, a única coisa que eu olho, eu falo, o quão certo ela está, e o quão errado eu estou, eu olho, aquilo não me espanta, não me afasta, muito pelo contrário, aquilo me incentiva, a melhorar, para que eu me torne mais parecido com Cristo, para que também exista, propósito no perdão, que eu libere para outras pessoas, sabe aquela pessoa, que te machuca, que te fere, e você fala, olha, você está perdoado, e aquela pessoa fala, cara, você não entendeu o que eu fiz para você, o quão mal foi, como eu te ofendi, como eu te desestruturei, como eu duvidei, e você fala, está tudo bem, e aquela pessoa não entende, mas a verdade é que Cristo está sendo glorificado naquela atitude, e você precisa agir como Jesus Cristo agiu, mas sabe qual que é o problema? o problema é que muitos se julgam melhor do que os outros, está cheio de gente dentro das igrejas, que se acham menos pecadores, do que aqueles que estão presos em algum tipo de vício e dependência, deixa eu te falar uma coisa, está cheio de gente na igreja, que está sendo machucada, não por pessoas de fora, que não sabem, não tem a revelação do Evangelho, mas estão sendo machucadas, por pessoas que frequentam a mesma casa, por pessoas que conhecem o mesmo Deus, por pessoas que servem no mesmo ambiente, mas eu preciso te lembrar algo, que está escrito lá no livro de Romanos 3,23, Paulo diz assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, você não é melhor do que ninguém, o único santo, o único perfeito que já existiu foi Cristo, você não é melhor do que aquele que está consumindo pornografia, talvez a sua situação esteja melhor, porque você não está amarrado nessa cadeia, mas você tem um pecado, e se nós seguimos essa palavra, rustério, carece, ela significa ser deixado para trás na corrida, ela significa falhar em alcançar um objetivo, não chegar até o fim, Paulo diz que todos falharam, todos pecaram, algumas versões como na linguagem de hoje diz assim, todos pecaram e estão afastados da presença de Deus, isso é quem nós somos, homens falhos, pecadores, que precisamos desesperadamente, da graça de Deus e do perdão deles sobre as nossas vidas, eu não estou aqui minimizando, contemporizando o pecado, não, eu estou aqui para te colocar no lugar de volta, no lugar, no trilho, no caminho que você não deveria ter saído, talvez você não viva uma vida em pecado, talvez o seu pecado não seja algo tão profundo, como a cadeia de um adultério, glória a Deus por isso, mas abra o seu olho e pare de julgar o seu próximo, que todos os dias nós precisamos nos lembrar, o quão mal nós somos, para que nós não caiamos, para que nós não pequemos, nós precisamos manter uma postura humilde, não uma postura como se nós merecêssemos alguma coisa, porque de fato nós não merecemos, nós precisamos nos lembrar, pelo motivo que Jesus fez tudo isso, o perdão de Cristo salvou a mulher adúltera, o perdão de Cristo salvou Zaqueu, aquele homem corrupto, o perdão de Cristo salvou Paulo, aquele que era assassino e perseguidor, o perdão de Cristo salvou a minha vida, e salvou a sua vida também, e esse é o propósito do perdão de Cristo, nos salvar da morte eterna, e nos oferecer a vida ao seu lado, para que nós possamos juntos desfrutar da eternidade, amém? Glória a Deus, então o primeiro ponto, o primeiro padrão que nós precisamos seguir, é o perdão com o propósito, o segundo ponto que eu preciso abordar com você, o segundo padrão, é o perdão por misericórdia, e aqui existe uma grande dificuldade, muitas vezes na compreensão, porque as pessoas muitas vezes confundem, o que é justiça, o que é misericórdia, e o que é a graça, justiça nada mais é, do que você ter o que você merece, ou seja, você cometeu um erro, você teve um erro, você estava andando em alta velocidade, e aí o radar te pegou, não é culpa do radar, é culpa sua que estava andando rápido demais, você entende isso? Isso é justiça, você recebeu uma multa, por quê? Porque você quebrou uma regra, que você deveria seguir, isso é justiça, misericórdia, é não ter o que você merece, vamos usar esse mesmo exemplo, você está correndo, com o seu carro, nem por, vamos, vamos falar de um jeito aqui, para que ninguém se sinta ocupado, você está atrasado, para vir para a igreja, e aí o que acontece? Você corre, não, também não dá, porque aí você precisa sair mais cedo, não é? Eu vou ensinar errado, chegar atrasado para ir para a igreja, meu irmão, sai antes, você está atrasado para ir em algum lugar, e aí você corre, e você passa por um radar, e esse radar não funciona, e aí você fala, Senhor, muito obrigado, o Senhor é bom, o Senhor me livrou, não, você teve sorte, daquele radar ter misericórdia de você, mas misericórdia, não se aplica a isso, obviamente não, mas misericórdia, é não ter aquilo que você merece, ou seja, você está devendo para alguém, justiça é você pagar o que você deve, misericórdia, e a pessoa fala assim, olha só, como você não me pagou, eu deveria executar a dívida, mas eu vou ter um pouquinho de misericórdia com você, eu vou dar um prazo para você, para que você pague parcelado em 30 vezes, e eu não vou agir com justiça, você não vai me pagar, aquilo que você me deve, a gente vai rearranjar, para ficar bom para você, isso é misericórdia, você não teve aquilo que você merecia, graça é você ter aquilo que você não merece, eu estou devendo para o Serginho, e eu falo, Serginho, eu vou te pagar, graça do Serginho, eu falo assim, olha só, eu sei que você está me devendo, e eu sei da sua situação, mas eu vou estender a graça que eu recebi, e eu vou te dar algo que você não merece, eu vou te dar mais dinheiro, para você quitar suas dívidas, e você não precisa me pagar nada, isso é graça, é você ter aquilo que você não merece, amém? isso ficou entendido para todo mundo? Só que a salvação nós recebemos pela graça, mediante a nossa fé em Cristo Jesus, não é pelas obras, não é pela sua capacidade, não é pela sua moral, não é pela sua influência, mas é pelo seu entendimento, de que Ele salvou, de que Ele morreu por você, para que você pudesse ter uma vida eterna, para embasar esse ponto, eu quero usar a história, que eu nunca usei aqui, para falar antes, eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 4, nós vamos ler do verso 8 ao verso 15, livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 8 a 15, nós estamos falando do perdão por misericórdia, está bom? Amém? Posso ler? Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, o que fizestes? A voz do sangue do teu irmão, clama da terra a mim, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante perante a terra, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo, eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, e de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar, me matará, o Senhor porém lhe disse, assim qualquer que matara Caim, será vingado sete vezes, e pôs o Senhor num sinal em Caim, para que não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse, você já viu alguém pregando esse versículo alguma vez? Alguém já viu? Se sim, me manda a pregação, porque eu quero assistir, mas nós vemos o relato do primeiro pecado, pós-pecado de Adão, do primeiro crime, pós a desobediência do homem, o assassinato, o primeiro assassinato na história da humanidade, o que aconteceu aqui, foi que Caim, matou o seu irmão, e a história, nós podemos tirar coisas lindas, dessa história aqui, mas a história não começa muito boa, porque Caim tinha uma arrogância, sem tamanho, pensa, Deus questionando ele, onde está o teu irmão? Você acha que Deus não sabia onde estava Abel? Deus sempre foi onipresente, onisciente, onipotente, obviamente que ele sabia, o que tinha acontecido, mas ele queria ouvir, até aquele momento, não houve, não havia, tido um arrependimento verdadeiro, de Caim, para com aquele pecado, e Caim responde, e não mostra nenhum tipo de arrependimento, e é confrontado por Jesus, por Deus, que diz assim, a voz do sangue do teu irmão, clama a terra em mim, és agora pois maldito, sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber de tuas mãos, o sangue do teu irmão, quando lavrares o solo, não te darás ele a sua força, serás fugitivo, e errante perante a terra, aqui nós lemos o quê? A justiça sendo aplicada, amém? Você está comigo? Amém? O que Jesus, o que Deus mostrou? Você cometeu um erro, você cometeu um pecado, não houve arrependimento, e o que acontece, é que a justiça está estabelecida, a justiça diz, que agora, quando você lavrar o solo, quando você trabalhar, ela te dará a sua força, ela vai te, cara, você vai ser um fugitivo, você vai ser um errante, e aí nós vemos as consequências desse crime, que Caim não mais viveria tranquilo, e aí Caim, reconhece o seu erro, e ele diz a Deus, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo, aqui, o arrependimento, genuíno, encontra o coração de Deus, porque lembra que eu disse, que Deus não resiste a um coração, quebrantado, e quando ele diz, é tamanho o meu castigo, ele está se referindo, ao seu erro, ao pecado que ele tinha cometido, e consequentemente, as consequências desse seu ato, mas nós precisamos nos lembrar, algo que o livro de Lamentações nos conta, que está lá em Lamentações 3, 22 e 23, que diz, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, não tem fim, renovam-se cada manhã, grande a tua fidelidade, isso servia, para Caim também, e o que acontece, é que Deus enxerga a aflição de Caim, e decide estender o perdão, através da misericórdia, e Ele diz, assim, qualquer que matara Caim, será vingado sete vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte, quem quer que o encontrasse, aqui a justiça já foi deixada de lado, o que Caim estava recebendo, era um sinal de Cristo, de que a partir daquele momento, ninguém mais poderia tocar na sua vida, a verdade é que nós precisamos aceitar, esse caráter misericordioso de Cristo, Ele é misericordioso, e nada do que você tem feito, nenhum dos seus erros, a forma torta que você tem vivido, vai mudar o caráter de quem Ele é, Deus não vai ter raiva de você, Deus não vai ter bronca de você, é claro que a gente não quer romantizar o pecado, não quer dizer que está tudo bem, viva a vida do jeito que você quer, a verdade é que se você é um cristão de verdade, um cristão que ama a Cristo, um cristão que deseja uma mudança genuína, você sabe onde está o seu erro, você sabe onde está o seu pecado, você sabe como você precisa tratar as suas feridas, você sabe exatamente o que fazer, mas o que nós precisamos entender, é que sem a sua misericórdia, nós não mais existiríamos, Efésios 2, 4 e 5 diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, se fosse só pela justiça meu querido, Jesus não precisava morrer por você, Ele não cometeu nenhum mal, Ele não cometeu nenhum crime, nós falamos semana passada a respeito da Páscoa, que Jesus foi analisado por Anás, por Caifás, por Pilatos, depois por Herodes, e depois por Pilatos de novo, não foi encontrado nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de pecado, nada que levasse Jesus a cruz, então pela justiça, Ele não precisaria ser condenado, se fosse pela justiça, todos nós, estaríamos mortos nos nossos delitos, nos nossos erros, nos nossos vacilos, mas o perdão pela misericórdia de Cristo, para comigo e para com você, nos deu nova esperança, e nos dá nova esperança todos os dias, e o mais legal disso tudo, é que Ele nos perdoa, e a Bíblia diz que Ele, dos nossos pecados, não se lembra mais, se nós lemos aquilo que está escrito em Hebreus 8,12, diz assim, pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, jamais me lembrarei, é isso que nós precisamos entender nesse ponto, e nós precisamos aprender nesse ponto, sabe porquê? porque, quantos aqui querem ser parecidos com Cristo? sem mentira, sem demagogia, quem aqui quer ser parecido com Cristo mesmo? em tudo, quem não quer ser parecido com Cristo? existe alguém? nós queremos que Cristo esqueça os nossos erros, nós queremos que Ele esqueça os nossos pecados, as nossas ofensas, quando nós ofendemos outras pessoas, quando você de alguma forma machuca a sua esposa, eu estou falando de alguma ofensa que ela pode ter recebido, talvez você esqueceu uma data, talvez você tenha respondido de uma forma grosseira, talvez você tenha no momento de discussão, trazido à tona coisas do passado, quando nós ofendemos aquelas pessoas que nós mais amamos, prontamente nós queremos que essas pessoas esqueçam do nosso pecado, para que a gente siga em frente, não é assim? quando eu sou bravo com os meus filhos, quando muitas vezes eu, no meu momento de irritabilidade, falo um pouco mais grosso com a Érica, eu quero que ela simplesmente esqueça, me perdoa, esquece o que eu fiz, esquece o que eu falei, não representa aquilo que eu penso, e a gente quer que não está lá de dedos, tudo seja limpo, tudo esteja apagado, que nós possamos viver a vida normalmente felizes, vamos sair para dentro, não é verdade? sou só eu assim? sou só eu que tive, desse defeito de fábrica? não? mas a verdade é que quando as pessoas nos ofendem, quando as pessoas, nos machucam, até nós oferecemos o perdão, mas vira e mexe, nós ressuscitamos esse sentimento, é assim com você também? sim ou não? não é assim que Deus quer que nós vivamos, nós precisamos aplicar, nós precisamos replicar, esse padrão de perdão por misericórdia, que Jesus nos ensinou, o padrão de misericórdia, o perdão por misericórdia, dado a Caim, literalmente salvou a sua vida, o perdão por misericórdia, nos foi dado e literalmente salvou a minha vida, salvou a sua vida, e o que nós temos feito com as outras pessoas? nós temos dito que nós perdoamos, mas nós matamos o relacionamento, nós matamos a convivência, nós matamos a emoção das pessoas, fazendo elas sentirem o peso da justiça divina, nós queremos a justiça para os outros, você percebe isso? você quer que os outros paguem, que os outros recebam a justiça divina, o peso da palavra de Deus, mas quando se trata do seu pecado, você quer que Deus exerça misericórdia, você clama por misericórdia, quando aquela pessoa erra contra você, aqui se faz, aqui se paga, você alimenta um desejo de vingança, você alimenta um revanchismo, mas quando você erra com as pessoas, o que você quer? Misericórdia, no monte das bem-aventuranças, Jesus diz, está lá em Mateus 5, Ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão e alcançarão misericórdia, essa é uma promessa que Ele fez, Jesus te perdoou por misericórdia, faça o mesmo com os outros, você precisa dar novas oportunidades, nos relacionamentos, e não liberar apenas um perdão circunstancial, o perdão de Cristo é mais profundo, é verdadeiro, e você precisa fazer isso também, se Ele estendeu um perdão por misericórdia, sobre a sua vida, faça isso, por aqueles que te ofenderam também, amém? Falei que não ia ser fácil a mensagem de hoje? A galera entrou sorrindo, já está todo mundo com o cara fechado, adoro isso, preocupado seria se a galera estivesse olhando para cima, rindo, Deus está falando com você, nessa noite? Você está sendo confrontado? Amém? Glória a Deus, terceiro padrão que eu quero falar, e o último padrão, é o perdão ilimitado, C.S. Lewis disse uma frase, que me pegou essa semana que eu li, ele não disse essa semana, ele já morreu, mas eu li essa semana, é bom explicar, é bom a gente deixar claro, é bom a gente explicar, ele disse uma frase, que eu li essa semana, que eu falei, nossa, esse é a maior pura verdade, ele diz assim, todos dizem que perdoar, é uma ideia agradável, até terem algo, para perdoar, você já ouviu essa frase? Essa frase nunca foi tão verdade, e a real, é sempre quando nós falamos de perdão, nós caímos no mesmo lugar, as pessoas muitas vezes perguntam, pastor, como que eu lido com aquela pessoa, que erra comigo, diz se arrepender, e aí ela pede perdão, e eu perdoo, aí passa um tempo, essa pessoa erra de novo, e ela pede perdão, e eu perdoo, aí fica nesse ciclo, porque pastor, eu não sou bobo, né? Errou uma vez, errou duas vezes, deu, a terceira, eu já corto a amizade, corto a cabeça, vai para o quinto dos, né? Enfim, que nós precisamos entender, que nós, existe um processo, que está acontecendo, deixa eu te fazer uma pergunta, quem gera o verdadeiro arrependimento? Pode falar, não tem medo de errar não, a Bíblia diz, que quem convence o mundo, do pecado, da justiça e do juízo, é quem? então nós estamos partindo, que quando esse sentimento, é gerado pelo Espírito Santo, é um sentimento genuíno, nós somos constrangidos, de tal forma, que nós não queremos mais, viver do mesmo jeito, é por isso que muitas vezes, quando você comete um pecado, você fica, com o seu coração apertado, você fica angustiado, você quer resolver logo, porque o Espírito Santo, está te apontando, se corrija, se conserte, resolva os seus problemas, se arrependa, o Espírito Santo, causa isso, e a gente não quer mais, cometer esse tipo de erro, talvez você vá até, cair de novo, mas, Ele é fio e justo, para perdoar os seus pecados, e te purificar de toda injustiça, mas, é gerado isso em nós, mas para que, a transformação, seja completa, a obra do Espírito, ela precisa ser completa também, Ele começa com convencimento, e aí, Ele vai te ajudando na caminhada, Ele vai transformando o seu caráter, Ele vai mudando as suas atitudes, só que muitas vezes, quando essas pessoas, que, recorrem ao mesmo erro, elas não estão arrependidas, elas estão com um remorso, e o remorso é diferente de perdão, porque o remorso, nada mais é do que o peso, pela consequência de um erro, você entende? então, quando esse erro, é superado, a vida segue normal, e está tudo bem, mas, arrependimento não funciona dessa forma, quando você se arrepende, existe um desejo genuíno, por uma mudança, existe um desejo, de não querer cometer o mesmo erro, de não querer mais machucar as pessoas, que você machucou, você não simplesmente olha, e fala, vou pedir perdão, porque eu quero recuperar, algum tipo de relacionamento, ou seja lá o que for, não é algo circunstancial, é algo genuíno, é algo do seu coração, agora, nós estamos falando, que quem convence, o mundo do pecado, é o Espírito Santo, agora, eu quero te falar, que para você, que vai liberar o perdão, esse sentimento, também é gerado pelo Espírito, a sua carne, não tem capacidade, de produzir nada bom, a Bíblia diz, que a carne, milita contra o Espírito, e o Espírito, milita contra a carne, nada do que a carne, te oferece, é prazeroso, na verdade, pode até ser prazeroso, momentaneamente, mas, não existe benefício nenhum, existe uma guerra, nós sabemos que, na grande maioria das vezes, se não todas as vezes, a sua carne, se oporá, o que o seu Espírito, diz para que você faça, por isso, nós mais uma vez, precisamos reconhecer, que o perdão de Cristo, o perdão que Cristo, nos ensinou, ele é, ilimitado, porque a sua carne, vai dizer o seguinte, meu querido, perdoou uma vez, basta, ou então, ele vai falar, ih, sua carne vai falar, desencana disso aí, cara, nem precisa se arrepender, nem precisa perdoar, nem precisa pedir perdão, deixa pra lá, daqui a pouco, passa, a poeira abaixa, você segue sua vida, e vai dar tudo certo, não é isso, muitas vezes, que nós sentimos, mas o perdão, que Cristo nos ensina, é um perdão, que ele é real, ele é genuíno, e ele é sincero, e mais do que isso, ele é ilimitado, se nós lemos o relato lá, de Mateus, capítulo 18, versículos 21, 22, diz assim, abra lá, Mateus, capítulo 18, versículos 21, a 22, ele diz assim, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes, meu irmão, pecará contra mim, nossa, é uma pergunta, muito comum, nos dias de hoje, por quantas vezes, eu tenho que perdoar, esse infeliz, que me atazana, até 70 vezes, até 7 vezes, aí respondeu, Jesus, não, não te digo, que até 7, mas 70 vezes 7, e eu fico imaginando, a cara de Pedro, 7 já é difícil, 70 vezes 7, aí ele começou a escrever na areia, não tinha a conta de multiplicar, ou tinha, não sei, e eu fico imaginando, mas, aqui Jesus declara, que mesmo se alguém repetir o erro, por 490 vezes, ainda assim, essa pessoa deve, e merece ser perdoada, sabe, que grande parte, dos comentaristas bíblicos, acreditam, que Jesus, não está se prendendo, na ideia, de uma quantidade de vezes, para que você libere o perdão, pelo contrário, o que Jesus está querendo, estava querendo fazer, é tirar, o limite imposto, pelos discípulos, então, se nós partimos dessa ideia, que é tirar, o limite imposto, pelos discípulos, é muito mais do que isso, é ilimitado, você realmente acha, que Jesus só te perdoou, na sua vida inteira, 490 vezes, meu querido, se tivesse uma cartela, com 490 números, todos nós, já teríamos gritado, bingo, algumas pessoas, teriam 8 cartelas, eu talvez, umas 10, ou mais, sei lá, mas a verdade, é que todos nós, teríamos gritado, bingo, e vai, e sei lá, qual o brinde, que você ganhava, eu nunca ganhei brinde, em nada, posso abrir, meu coração, para vocês, uma vez, eu fui para um hotel, fazenda, com meu pai, e com a minha mãe, estava chovendo, e eu fui jogar bingo, e tinha eu, e mais 3 senhoras, perante Deus, escuta isso, perante Deus, não estou brincando, e aí, tinha o prêmio, uma camiseta, do Hotel Fazenda, um pote, de doce de leite, e mais alguma coisa, eu não ganhei nada, existe alguma coisa, com o pessoal, da terceira idade, com o bingo, algum truque, que eu não peguei, eu não entendi, e eu nunca ganhei, no bingo das senhoras, elas são muito sinistras, nesse jogo, eu nunca ganhei, mas a verdade, é que é muito mais, do que 490 vezes, vamos voltar aqui, o perdão, é limitado, ele não tem quantidade, de vezes, só que o que, o que o diabo, deseja fazer, na sua mente, no seu coração, ele quer que você, não entenda, que quando você, retém esse perdão, é ele quem está, em vantagem, é a vontade dele, que você está fazendo, deixa eu te falar, deixa eu te falar uma coisa, nós vivemos em um mundo caótico, onde ou nós adoramos a Deus, ou nós servimos ao diabo, não é verdade? a Bíblia diz, que ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo, a Bíblia nos ensina, os caminhos, que nós devemos andar, então se Jesus nos ensina, que o perdão é ilimitado, e você está colocando, limites para perdoar, você não está fazendo, a vontade de Deus, você está, ouvindo e seguindo, o direcionamento de Satanás, ó, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 a 11, diz assim, pode seguir aqui, não precisa abrir sua Bíblia não, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, que tenho perdoado, se alguém, se alguma coisa, tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás, não alcance vantagem, sobre nós, pois não lhe ignoramos, os desígnios, aqui o apóstolo Paulo, ele deixa claro, que se deixarmos, de perdoar, quem vai se aproveitar, dessa situação, é o diabo, nós precisamos entender, meu querido, que, a sua vida, foi feita, para glorificar a Deus, e quando você não perdoa a Deus, você não está glorificando a Deus, não existe ganho, sobre a vida, de quem não perdoa, não existe ganho, se você não liberar o perdão, muito pelo contrário, esse ressentimento, vai se retroalimentando, vai crescendo, e você vai se tornando, uma pessoa, cada vez mais amarga, cada vez mais dura, cada vez mais cética, com relação as pessoas, nem mesmo o ofensor, tem ganho, deixa eu te falar, é importante você, liberar o perdão, até mesmo, para quem te ofendeu, porque, talvez essa pessoa, esteja vivendo, sob uma marra, do diabo, o único, que sai vitorioso, quando você não libera, o perdão, é Satanás, Efésios 4, 27, diz que nós, não devemos dar lugar, ao diabo, existe uma outra passagem, que diz que Satanás, anda ao derredor, rugindo, como um leão, procurando a quem possa tragar, em outra passagem, a Bíblia nos ensina, que nós devemos resistir, ao diabo, e ele fugiria de nós, a verdade, é que quando nós, expressamos, o que a palavra de Deus, nos mostra, nós estamos, deliberadamente, quebrando, os mandamentos, que nós vimos, recebemos, e ouvimos, nós não devemos, andar sobre, atuação de Satanás, ou então, dando legalidade, para que ele tenha autoridade, sobre a sua vida, sobre os seus negócios, nós devemos, escolher, a quem nós, estamos servindo, quem nós vamos servir, e quando nós decidimos, a quem servir, a nossa decisão, ela se torna óbvia, você serve a Deus, ou você serve ao diabo? então, você sabe, o que você deve fazer, perdoar, as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos, a quem nos tem ofendido, é isso que nós, devemos fazer, perdão, não é um sentimento, perdão, é uma decisão, e que você faz, porque ele, decidiu te perdoar, posso te falar, uma coisa, a distância, entre o sacrifício, de Cristo, para te perdoar, e o seu sacrifício, talvez, que você tenha que fazer, para perdoar a outra pessoa, é incomparável, se existe alguém, que não merecia nada, essa pessoa sou eu, essa pessoa é você, e ainda assim, ele decidiu nos perdoar, e decide nos perdoar, todos os dias, se nós confessarmos, os nossos pecados, provérbios, 28, versículos 13, 14, se eu não me engano, diz assim, o que confessa, os seus pecados, e as deixa, alcançará a misericórdia, mas existe, um ponto aqui, não é somente, confessar o seu pecado, mas é decidir, deixar o seu pecado, e aí sim, você alcança a misericórdia, que Cristo deseja, estender sobre a sua vida, nós falamos sobre, padrões lindos, de perdão, perdão com propósito, perdão por misericórdia, e um perdão ilimitado, eu quero concluir, essa mensagem, falando aquilo que está escrito em João, 1,12, diz assim, mas, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos, de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, a primeira coisa, que eu preciso falar para você, não importa o tamanho do seu erro, não importa o tamanho da sua mancha, não importa o tamanho do seu fracasso, Jesus Cristo, está de braços abertos, para te perdoar, não importa, os adjetivos que as pessoas têm colocado sobre você, talvez adjetivos que têm pesado no seu coração, talvez adjetivos que você mesmo tem se convencido, de que esse é quem eu sou, mas eu quero te falar que, Deus tem adjetivos lindos, que Ele já preparou, para que você possa usufruir, o primeiro adjetivo é filho amado, você é um filho amado, mas passa por isso, para todos aqueles que confessarem, deu-lhes o poder, de ser chamados filhos de Deus, eu não estou aqui hoje, falando que você vai ser uma pessoa, infinitamente, que você não vai errar, que você não vai ter vacilos, que você não vai ter dificuldades, mas o que eu quero te falar aqui, quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, e recebemos o perdão dEle, e é de graça, deixa eu te falar uma parada, é de graça, não estou aqui vendendo indulgência, não estou aqui falando, que para você ter o seu lugar no céu, você precisa dar tudo o que você tem, eu estou aqui te falando, que Jesus morreu por você, gratuitamente, mas não é porque foi de graça, para alguém que não custou algo, não é porque foi de graça, para você que não custou algo, custou o preço de sangue, se você recebeu o perdão, que Ele quer derramar sobre a sua vida hoje, eu posso falar que muitas feridas vão ser fechadas, então, após receber esse perdão, naturalmente, você consegue, você tem a capacidade, de perdoar também, eu queria pedir que você feche seus olhos, e eu queria falar com você, que entrou aqui hoje pela primeira vez, pela segunda vez, pela quinta vez, com você que está nos assistindo online, e talvez você nunca tenha entregue o seu coração para Jesus, você nunca tenha dito para Ele, eu recebo esse perdão, eu te agradeço por esse perdão, eu sei que eu não mereço, mas eu aceito, eu sei que não é sobre a minha capacidade, eu sei que não é sobre a minha influência, eu sei que não é sobre o quão bem sucedido eu sou, eu sei que é pela sua graça, Deus quer derramar algo sobre a sua vida hoje, a começar por uma filiação, perdão com o propósito, que o propósito de Deus, para te perdoar hoje, é a salvação da sua vida, para que você não viva, e não tenha a morte eterna, mas que você possa desfrutar da eternidade ao lado de Cristo, e só existe um meio de você fazer isso e viver isso, é confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não é sobre uma religião, não é sobre uma igreja, não é sobre se tornar membro da Yacht Church, ou de qualquer outra denominação, é sobre a escolha, de receber o perdão, pelo propósito, daquele que morreu por você, e como você faz isso? você confessa com a sua boca, e você aceita no seu coração, e a partir desse momento, conforme está escrito em João 1,12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aquele que crê em seu nome, se você entrou aqui hoje, nunca fez essa oração, e deseja, receber Jesus Cristo no seu coração, para que você possa ser chamado filho, e ter os seus pecados perdoados, e a salvação estendida, sobre a sua vida, eu quero pedir que você levante a sua mão, onde você estiver, e nós vamos orar, se você deseja entregar o seu coração para Jesus, declarar que Ele é o seu Senhor, e seu Salvador, declarar que você aceita o perdão, que vem dEle, que te purifica, que te lava, que te livra, eu quero pedir que você levante a sua mão bem alto, para que nós possamos orar com você, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, existe mais alguém, que deseja entregar o coração para Jesus? existe mais alguém desse lado, que deseja fazer essa oração de entrega, confessar Jesus, como Senhor e Salvador, a todos os que conheceram, e receberam, deu-lhes o poder, de serem chamados filhos, você quer receber esse poder, de ser chamado filho, levante a sua mão, onde você estiver, nós vamos orar, mais uma vez, não é sobre uma religião, não é sobre, você ser membro, é sobre, a sua história com Deus, começando hoje, levante a sua mão, onde você estiver, se você puder, fique em pé no seu lugar, nós queremos orar com você, você que levantou a sua mão, você coloque de pé um pouquinho, para que nós possamos orar, a igreja, de olhos fechados, fechados, por favor, fique em pé, onde você estiver, nós vamos orar com você, glória a Deus, eu queria pedir que, se possível, vocês viessem aqui a frente, para que nós possamos orar junto, seria possível, vocês que levantaram, que vocês, saiam do seu lugar, e venham aqui a frente, para que nós possamos orar, se você sentir esse desejo, se você sentir que algo, está te chamando, mas talvez você esteja, preso no seu lugar, com vergonha, pede para a pessoa, que te trouxe, pede para ela, te levar, e te trazer aqui a frente, nós vamos orar, amém, sai do seu lugar, você que deseja, entregar o seu coração, para Jesus, e venha aqui a frente, glória a Deus, coloque a mão no seu coração, responda comigo a censuração, repita comigo, se você está nos assistindo online, deseja fazer essa entrega, coloque a mão no seu coração também, e diga assim, Senhor Jesus, hoje, eu entrego, a minha vida, em tuas mãos, eu confesso os meus pecados, eu declaro com a minha boca, que o Senhor é o meu Senhor, e o meu Salvador, Jesus, escreve o meu nome, no livro da vida, eu recebo o seu perdão, eu recebo o seu amor, e eu peço, que o Senhor me ajude, nessa caminhada, em nome de Jesus, amém, existe mais alguém, que deseja entregar o coração, para Jesus? se existe, meu querido, não deixa para amanhã, vamos fazer essa oração agora, sai do seu lugar agora, aqui, se você está se coçando, se você está entendendo, que existe alguma coisa, que você quer ver, mas não tem coragem, só sai do seu lugar, não pensa muito não, porque se você pensar, você vai olhar ao redor, você vai ter vergonha, das pessoas que estão aqui, eu já fiz essa decisão, foi a melhor decisão, que eu já fiz na minha vida, mais uma vez, se você deseja, faça essa decisão, é a melhor decisão, e a decisão mais importante, que você pode fazer na sua vida, mais do que casar, mais do que ter filho, é reconhecer, que Jesus Cristo, é o seu Senhor e Salvador, amém, glória a Deus, eu queria pedir que você, que venha aqui a frente, que você siga, pastor Rubem, a equipe de consolidação, nós vamos orar individualmente, por cada um de vocês, ô lindão, Deus abençoe demais, sua vida, viu cara, você vai receber, uma oração do pastor Rubem, glória a Deus, pela sua vida, segue o pessoal, por favor, ali da consolidação, nós vamos orar por vocês, vocês vão receber, uma oração individual, amém, glória a Deus, agora eu só queria falar, com os pecadores, quem é pecador, eu queria que levantasse agora, para Deus, pecado é a condição, para o afastamento, para Satanás, o pecado é a condição, para uma vida mais próspera, aos olhos dele, porque quanto mais você peca, mais enredado você fica, nas teias de Satanás, nós precisamos nos lembrar, aquilo que Cristo nos deu, o perdão pelo propósito, o perdão pela misericórdia, e o perdão ilimitado, só assim nós conseguimos, nós conseguiremos, admirar ainda mais, quem ele é, só assim nós reconheceremos, o quão pecador nós somos, essa mensagem, ela serve sim, para que você exerça o perdão, sobre a vida de outros, mas para que primeiro, para que primeiro, você exerça esse perdão, é necessário que você se, se arrume, é necessário que você se ajuste, é necessário que você, se arrependa, é necessário que você, confesse os seus pecados, é necessário que você, quebrante o seu coração, é necessário, que você tenha um desejo, por aquilo que é certo, por aquilo que é correto, eu não posso tomar, essa decisão por você, mas você pode decidir hoje, optar hoje, em abrir mão, dos seus pecados, em abrir mão, das cadeias, que tem te amarrado, você pode decidir hoje, optar hoje, por deixar para trás, o seu passado, talvez você, continue errando, e talvez os seus erros, continuem sendo, recorrentes, e na mesma área, eu quero falar que, Deus tem libertação, para você hoje, neste lugar, Deus tem cura, sobre a sua alma, neste lugar, no dia de hoje, Deus quer te livrar, meu irmão, mas o que você precisa, é parar de se esconder, atrás de uma capa santa, atrás de um papel, atrás de uma fantasia, de um cristão perfeito, tira essa fantasia agora, tira essa máscara agora, se você deseja, uma vida de santidade, se você está preso no pecado, seja lá qual o pecado for, eu já disse uma vez, que nós não somos melhores, mas se você deseja, se reconciliar com Deus, eu quero pedir, que você saia do seu lugar, e venha aqui agora, se você deseja, que as cadeias do pecado, que tem te amarrado, sejam quebradas, nessa noite, saia do seu lugar, e venha aqui agora, isso é só para os corajosos, é só para quem realmente, quer se expor, se você deseja, que Cristo, quebre as cadeias, e as correntes, que tem te amarrado, eu quero pedir, que você saia do seu lugar, e que você venha aqui, a frente agora, hoje, é o dia, que o Senhor fez, para mudar a sua história, talvez, você não tenha força, talvez você nem saiba, como fazer, mas deixa eu te falar, a palavra de Deus diz, que aquele, que confessa o seu pecado, alcança a misericórdia, se você deseja, transformação na sua vida, que você possa ser ministrado, pelo Espírito, mas que você se arrependa, vem mais para frente, se você puder encostar aqui, para que mais pessoas, possam chegar, existe algo especial, para você, que deseja se expor, nesse lugar, existe cura, existe libertação, existe, o fim, de um ciclo, vicioso, de pecado, mas fale, verdadeiramente, com o Senhor, rasgue o seu coração, na presença dele, coloque a mão, no seu coração, Senhor Deus, Pai, o Senhor conhece, as dificuldades, de cada filho aqui, Pai, e nós juntos, Deus, como um corpo, como família, clamamos, Deus, que o Senhor, passe com o teu rio, Deus, tirando toda a sujeira, Deus, tirando todo o pecado, sabe Deus, quebrando as correntes, quebrando, Senhor, as amarras de Satanás, Deus, nós sabemos, que por onde o teu rio passa, Ele limpa, Ele transforma, Ele purifica as nossas vidas, Deus, a nossa identidade, não está afirmada, nos nossos erros, ela não está afirmada, nos nossos pecados, a nossa identidade, está afirmada em Cristo, nós somos filhos, e estamos aqui, clamando Deus, que o Senhor nos ajude, a colocar um ponto final, nas nossas fraquezas, que o Senhor nos ajude, Senhor, e ministre aos nossos corações, como nós devemos fazer, como nós devemos lutar, como nós devemos nos posicionar, Deus, Pai, nós não nos alegramos dos nossos erros, nós nos arrependemos, nós choramos aos teus pés, e clamamos, Cristo Jesus, quebre as mentiras de Satanás impostas, que nós não conseguimos, que é difícil, que nós somos fracos, Pai, de fato, nós somos fracos, mas a sua palavra nos ensina, que maior é o que está em nós, do que aquele que no mundo está, e nós somos cheios da sua presença, nós somos cheios do Senhor, e clamamos, que nós não somos mais escravos, dos nossos pecados, declaramos, que nós somos filhos de Deus, declaramos, que nós somos filhos de Deus, Pai, sobre os teus filhos, que cometeram erros, Deus, e que não conseguem, receber o seu perdão, que eles possam ser ministrados, agora, Deus, Pai, as vezes, o nosso erro, custou Senhor, um trabalho, um emprego, custou um relacionamento, custou respeito, custou Senhor, admiração, isso tem causado dor, no coração dos teus filhos, Deus, que não conseguem, se perdoar, Deus, embora eles saibam, que o Senhor é poderoso, para perdoar, e nos purificar, de toda injustiça, Deus, que o Senhor, venha ministrar agora, o teu perdão, sobre a vida deles, que o Senhor, venha ministrar, o seu perdão, sobre a vida deles, se você, quer receber o perdão, de Cristo, levante as suas mãos, e comece a falar, com Jesus agora, abra sua boca, comece a falar, é você Deus, não se preocupe, com aquele que está do seu lado, não se preocupe, com aqueles que estão, a sua volta, ao seu redor, comece a falar com Ele, fala Senhor, eu não consigo, eu não tenho recebido, por conta disso, eu não tenho recebido, porque o meu pecado, foi pesado demais, Senhor, em nome de Jesus, comece a limpar, comece a passear, Senhor, derramando, Senhor, o teu bálsamo, o teu bálsamo, sobre os corações, Deus, Deus, a tua palavra diz, que se nós, estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, as coisas velhas, ficaram para trás, e eis que tudo novo, se fez, nós reconhecemos, nosso papel, de pecadores, e nós carecemos sim, da sua graça, e da sua glória, derrama Senhor, derrama o seu bálsamo, Pai, Senhor, nós te agradecemos, pela sua doce presença, nesse lugar, Espírito Santo, te agradecemos, pelas curas, nas almas, que o Senhor fez, neste lugar, nós, precisamos mais, do Senhor, nós queremos, e desejamos, nos tornar, mais parecidos, com Cristo, que esse perdão, que nós recebemos, o entendimento, desse perdão, tão profundo, que o Senhor derramou, sobre nós, e estendeu, sobre nós, nós possamos, também, aplicar, com aqueles, que nos ofende, com aqueles, que nos magoaram, nós entendemos, esses padrões, padrão, para salvação, padrão, por misericórdia, padrão, perdão, ilimitado, perdão, por misericórdia, perdão, por salvação, nós queremos, desejamos, ser mais, parecidos, com Cristo, nos ajude, Senhor, nós precisamos, de Ti, nós te agradecemos, pela sua manifestação, neste lugar, e peço, Deus, que o Senhor, leve os Teus filhos, em segurança, debaixo, das Tuas asas, que o Senhor, dê a eles, uma semana, abençoada, que eles, possam, se consertar, Deus, que eles, possam, Senhor, liberar perdão, pedir perdão, para quem precisa, e que eles, possam entender, que, não existe mais, acusação, sobre eles, nós te agradecemos, e oramos, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o Teu nome, venha a nós, o Teu reino, seja feita, a Tua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, e perdoai, as nossas dívidas, assim como, nós perdoamos, os nossos, e não nos deixe, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, e a glória, para sempre, amém, que você tenha um dia, abençoado, uma semana incrível, em nome de Jesus, abençoado, 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 abençoado,